E aí? Nesse vídeo vamos falar dos prós e dos contras do cartão Eurocard Internacional. Ele é emitido pelo Banco do Brasil e tem uma parceria com a Mastercard. Com ela você pode contar com os benefícios da versão standard, como atendimentos 24 horas e mais seguranças e flexibilidade nos pagamentos. Além das vantagens da bandeira, você pode personalizar o seu cartão com a foto que quiser e ter acesso a salas VIP. Tenha mais segurança nas compras online. E olha só que bacana! Você tem a possibilidade de pagar suas compras em até 24 vezes com os juros. Mas como dizemos no começo do vídeo, também existem desvantagens no cartão. O cartão possui anuidade, então recomendamos que você não deixe de pagar as contas, uma vez que a taxa de juros é bem alta. Uma solução para controlar seus gastos é baixar o aplicativo Eurocard. Com ele você tem acesso a sua fatura e outras informações. A solicitação dele pode ser feita pelo app do Eurocard ou também pelo site do Banco do Brasil. É só preencher um formulário com seus documentos pessoais. Depois disso, o banco tem 10 dias úteis para analisar a sua proposta. Ficou alguma dúvida? Manda pra gente nas nossas redes sociais ou em nosso canal do YouTube, porque nós descomplicamos os bancos. Música Legenda Adriana Zanotto